Música Soldado Oliveira, 17º Batalhão 2ª Aralcária Oliveira, um duplo homicídio aqui na região de Aralcária Primeiro, qual que é a região aqui de Aralcária que aconteceu esse crime E qual foi a natureza dessa ocorrência que entrou para os senhores Foi homicídio ou lachado de cadáver? Um duplo homicídio na região do Tomás Coelho Próximo ao Terminal Angélica Em uma área bem isolada da cidade Foi repassado aqui um disparo de arma de fogo E chegado do local, é localizado dois Dois corpos, dois homens Está em óbito É a identificação dessas vítimas ou não, Oliveira? Os mesmos estão sem identificação Estavam sem documentos e nenhum popular identificou os mesmos ainda Calibre de armamento utilizado, o senhor sabe precisar para a gente? Em volta deles tem bastante estojo de munição .40 Vamos verificar se vai ter mais alguma coisa A região é uma região urban, uma região que não tem residência Então, provavelmente os senhores não conseguiram informações com relação ao veículo de fuga E até o momento está sem informação nenhuma sobre o que aconteceu e o porquê que houve esse duplo homicídio E até o momento está bem Legenda Adriana Zanotto